Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Se vocês são novos, olá, meu nome é Mari e hoje nós estamos aqui para planejar a segunda semana, a segunda não, a terceira semana de janeiro. Então hoje eu tô gravando com o meu celular, eu vou pedir pra vocês deixarem aqui nos comentários o que vocês acharam da qualidade dele, tá? Porque eu tô tentando deixar um pouco mais dinâmico pra eu conseguir gravar mais rápido. Então semana passada eu tirei essas folhas aqui do caderno inteligente porque eu queria levar só as folhas comigo pro trabalho. Então essa é a grande vantagem, né, do caderno inteligente, você pode tirar só as folhas e levar o que você precisa. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser colocar elas de volta, porque apesar de eu querer só levar elas, nem todas eu preciso levar, né? Então essa parte aqui de mês, parte mensal, eu vou querer levar comigo, então eu não vou colocar de volta, mas essa primeira semana de janeiro eu não vou precisar. Essa segunda semana eu vou levar só a segunda parte, né, porque a primeira eu não preciso. Então abrindo aqui, esse é o planner do caderno inteligente que eu montei junto com vocês, tá? Se vocês não assistiram esse vídeo, eu vou deixar o link dele aqui em cima pra vocês poderem assistir. E aí eu vou colocar isso aqui aqui dentro. E essa parte aqui é a parte das tarefas que eu deixo nessa folhinha aqui separada. Eu não sei onde foi parar a minha outra semana, a folhinha dessa outra semana, então, enfim, depois eu vou ter que procurar. Aí eu vou pegar aqui um refiozinho desses e esse aqui dessa semana vou tirar a reguinha que eu geralmente uso. E eu vou fechar isso aqui que eu não vou precisar nesse momento. E aí é o seguinte, essa semana eu tenho poucas reuniões, o meu chefe ele vai estar viajando, então, algumas reuniões que eu tinha com ele não vão acontecer. E eu tenho algumas coisas interessantes que vão acontecer no final de semana. Primeira coisa que eu vou fazer, então, vai ser colocar as datas. Eu vou colocar com essa caneta aqui, que é a brush pen da Tombow. Então, vamos começar colocando aqui, que vai ser dia 16, segunda-feira. Deixa eu ver como eu tava colocando. Isso aí, 16 do 1. Aí aqui, 17, 18 e assim vai, né? Eu normalmente planejo mais pros dias da semana porque esse aqui é o meu planner do trabalho, tá? Então, como eu normalmente não trabalho durante o final de semana, ele fica meio vazio, como vocês estão vendo aqui, né? E aí é o seguinte, deixa eu colocar um pouquinho mais pra cá. Eu vou planejar que horas eu vou querer começar o meu trabalho e que horas eu vou querer finalizar. Então, normalmente, eu faço o seguinte. Eu coloco que eu começo... Ah, eu vou ter que mudar também os horários porque esse planner aqui, ele é por horário, mas ele não tem exatamente os horários que eu quero. Então, eu começo das 6 e vou até as 18 horas. Sendo que 11 só tem uma hora e meio-dia tem uma hora também, mas o resto é de meia e meia hora. Então, aqui eu vou colocar 6 da manhã. Aqui 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Aí 11 é uma hora só, meio-dia é só uma hora também. Aí 1 volta a ser de meia e meia, aí 14 aqui, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18. E eu acho que eu pulei um horário. Ah, 11 eu tinha colocado 2. Tudo bem, 11, 11, meio-dia, e aí 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 18. Fico um pouco confuso, mas nada demais. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu começo aqui às 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, meio-dia, 1, 1, 1, 2, 4, 5, 5, 6, 7, normalmente eu não saio depois de 6 e meia. Então, por isso que até 6 e meia tá ótimo. Beleza. Então, aí agora eu vou marcar com esse marcador aqui amarelo da Faber-Castell o horário que eu quero começar e terminar o meu trabalho. Eu tenho que fazer 8 horas e meia por dia de trabalho, então na segunda-feira eu costumo começar às 8 da manhã. Então 7 e meia eu faço a minha rotina matinal, aqui e eu acabo 5 e meia. Ah, e na terça-feira eu costumo começar às 7. Na terça e também na quarta e na quinta. Então, todos esses dias eu costumo começar às 7. E eu termino às 4 e meia. Então, 4 e meia eu tô indo embora. Aqui, 4 e meia e 4 e meia. E aqui, 4 e meia também. Prontinho. E aí, na sexta-feira eu costumo começar às 8 mesmo, então eu vou colocar aqui a rotina matinal às 7 e meia e fim do expediente às 5 e meia. Prontinho. Então, eu já vou escrever isso aqui. O ideal, na verdade, seria que se eu tivesse colocado isso aqui nas 6 e meia, né? Eu sempre erro isso, gente. Impressionante. Beleza. E aí, eu vou apagar com o meu corretivo aqui. Já começamos errando, né? mas não tem problema. Pronto. E aqui também. Prontinho. Aí, eu vou escrever aqui nesses rotina matinal. isso é pra todos os dias aqui na parte da manhã, tá? Então, eu vou acelerar essa parte aqui porque vai ser só a repetição do que eu já escrevi antes. Aí, aqui embaixo, eu vou escrever volta pra casa nos dias que eu costumo ir pro escritório, né? Às vezes, eu não vou todos esses dias. Às vezes, eu troco. Mas, normalmente, é isso. E aí, nos dias que eu estou em casa, eu vou colocar aqui fim do expediente. Perfeito. Agora, o próximo passo é colocar as minhas reuniões. E eu tô escrevendo com a caneta errada. Eu tava escrevendo com essa caneta aqui que é da Muji, mas pra o Planeiro do Caderno Inteligente, eu gosto de escrever com essa Pentel Energel. Então, eu vou trocar. Aí, é o seguinte. Duas da tarde aqui, eu tenho, teoricamente, uma reunião. Eu não sei se ela vai acontecer mesmo, mas se não acontecer, aí eu uso o corretivo pra tirar. E essa reunião aqui, ela tá pra durar um tempo. Então, deixa eu pegar aqui a minha canetinha vermelha e eu vou verificar quanto tempo ela vai durar. Eu acho que é até as quatro. Então, eu vou colocar aqui, ó, até as quatro de duração. E eu vou marcar ela de vermelho, porque aí fica bem chamativo, tá? Cadê o azul e o vermelho? O vermelho aqui. Essa aqui é uma caneta da Mildliner, tá? É o marca-texto deles. Eu gosto bastante das cores. E eu vou marcar aqui também o horário do almoço. Normalmente, eu almoço aqui meio-dia. Então, eu vou só marcar aqui o horário de almoço. E aqui também vou marcar o horário de almoço pra todos eles, que já facilita. Perfeito. E aí, além dessa reunião aqui, eu tenho algumas reuniões nesse dia, que é quarta-feira. Então, eu tenho aqui uma reunião que vai durar só meia hora, às nove. E aí, às onze e meia, eu tenho outra reunião. Onze e meia aqui. E aqui, às duas, eu tenho outra reunião. Às duas e meia, que eu tenho outra reunião aqui. Eu tenho muitas reuniões, eu acho, pelo menos. Pode não parecer muito. Essa semana em particular não tem tanto assim, mas normalmente eu tenho muitas reuniões, o que acaba atrapalhando um pouco, né, você fazer o seu trabalho. É... Ok. Então, foi isso aqui para os eventos que já estão demarcados. Agora, eu vou planejar o que eu vou fazer nos meus dias. Como esse planejamento pode mudar dependendo do que acontece durante o dia, né, eu vou usar um lápis, porque aí é fácil de apagar. E isso vai ser diferente do que eu fiz semana passada, né, porque, como vocês podem ver, semana passada, eu só marquei quais eram as minhas tarefas. inclusive eu preciso atualizar o planejamento da semana passada para colocar o que eu fiz em cada horário. Enfim. Aí, então, na segunda-feira eu tenho algumas coisas para fazer. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser verificar o andamento de um relatório. Depois que eu verificar esse andamento aqui, eu vou dar uma olhada num escopo que eu preciso analisar. Isso deve durar um tempinho, então eu vou colocar aqui mais ou menos uma hora. aí eu preciso de ajuda para salvar uma coisa na rede. E aí eu vou tentar ver se eu consigo fazer isso. Eu provavelmente vou ter que verificar algumas contas e aí isso aí vai ter que ser feito por um tempo, né? Vai demorar um bom tempo. E aqui no final do dia eu vou colocar também e verificar as contas. e teoricamente isso vai estar pronto. Deixa eu ver quais foram as outras tarefas que ficaram para eu fazer a semana passada porque aí eu consigo ver direito quais são as próximas, né? Bom, aqui eu vou ficar com a tarefa de verificar as contas mesmo, provavelmente. Isso vai durar um bom tempo, tá? Então eu vou colocar aqui esse dia inteiro que vai ser para isso. E aí depois desse dia eu acho que eu vou ter conseguido verificar todas as contas. talvez isso aqui vai ser presencial e tal. Talvez eu precise resolver algumas coisas durante o dia porque alguém me procura e alguma coisa assim. Mas tudo bem. E aqui eu vou começar um relatório. Deixa eu ver qual era o... Tinha um dia específico que eu tinha colocado... Ah, é. Esse é quarta-feira. Então deixa eu colocar o relatório comparativo. E aí eu vou ficar fazendo esse relatório comparativo por um tempo. Eu acho que eu vou dedicar esse dia aqui para fazer isso e também uma outra coisa aqui. Talvez isso tenha que ser feito aqui nesse dia, na real. Então deixa eu mudar. Eu tenho que verificar um escopo de pesquisa. Então eu vou colocar aqui. que durante a tarde eu vou fazer isso aqui, na verdade. E aí esse outro dia vai ser para esse relatório aqui extra. Perfeito. E aí quinta-feira eu estou tentando ver o que mais eu preciso fazer. Talvez eu precise de mais tempo para verificar as contas. Ah, eu vou colocar aqui verificar as contas. Mas eu não sei se eu vou fazer isso não. E aí aqui eu fico com o suporte técnico para se alguém precisar de ajuda com alguma coisa. Aí sexta-feira eu não vou colocar nada porque como está muito para frente eu não sei o que eu vou precisar fazer nesses outros dias. Então por enquanto eu vou deixar assim. E aí outra coisa que eu vou colocar aqui também é eu vou colocar a minha rotina da manhã e a minha rotina da noite que eu tinha colocado semana passada olha rotina AM e rotina PM. Então vou colocar aqui rotina AM para todos os dias aí vocês não precisam ver isso, tá? Uma coisa que eu estou pensando em fazer talvez como esse é o meu planner de trabalho eu posso até argumentar que eu vou colocar algumas coisas relacionadas ao YouTube alguma coisa aqui, né? Porque aí sábado e domingo eles passam a ser dias úteis que eu consigo colocar coisas para fazer só que esse sábado e domingo especificamente eu vou estar viajando eu vou para o aniversário de uma amiga minha que vai ser fora da minha cidade então esse dia específico eu não vou conseguir trabalhar nisso mas para as próximas semanas talvez eu faça isso então eu acho que era isso aqui que eu tinha aqui para completar pessoal voltei aqui rapidinho porque eu lembrei que tem algumas coisas que eu preciso fazer na quinta-feira então quinta-feira aqui eu vou ter que dar uma olhada em um relatório então já vou colocar aqui relatório interno isso aqui vai ocupar a maior parte do dia e aqui é a mesma coisa então vai ser esse mesmo relatório interno e aí ah se bem que sexta-feira eu acho que é feriado eu acho que sexta-feira é feriado aqui no Rio então não vai ter expediente vou tirar isso aqui sexta-feira não tem expediente então vai ficar assim mesmo enfim pessoal espero que vocês tenham gostado me comentem aqui embaixo o que vocês acharam da qualidade desse vídeo por favor enfim foi isso um beijão e até o próximo vídeo o que vocês acharam